Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar 2016 de imóvel novo, apartamento de 3 quartos, sendo uma suíte com 90 metros quadrados, na cidade de Jardim, bem próximo, localização excelente, muito tranquila, lugar perfeito. Vamos dar uma olhada no interior do imóvel. Olha o tamanho dessa cozinha, uma cozinha muito ampla e bem montada em armários, espaçosa mesmo. Detalhe, esses armários não são só bonitos, são armários de muita qualidade. Lembrando que esse apartamento está no 14º andar, na posição nascente. E esse apartamento aqui tem um detalhe. Antes de anunciar ele, antes de fazer as fotos, antes de colocar ele no site, antes mesmo de pensar em fazer o vídeo, eu trouxe a minha esposa aqui, nós conversamos, porque eu mesmo fiquei interessado em comprar o apartamento. Acabou que a gente não comprou, a localização não ficou ideal para os meus negócios, para os negócios da minha esposa, mas realmente a gente ficou apaixonado nesse modo. Dá uma olhada nessa sala. Uma sala para três ambientes praticamente. A sacada. Você vê ali que eles integraram ela à sala, ainda não tiraram a porta. Tem a possibilidade de tirar, se você quiser tirar aquela porta ali e integrar mais ainda a sacada com a sua sala, você tem essa possibilidade. Tem ali um jantar, logo ali na frente, que é uma bancada em granito que eles utilizam como mesa. Ficou muito joia e bem aproveitado. Uma sala de TV. O prédio aqui é um prédio da Consciente, é um edifício Ípica. Nós saímos aqui da sala, vamos ali para o quarto. Cada quarto está equipadíssimo com armários, todos eles montados em armários. Detalhe, armários de muita qualidade. E não só qualidade, mas de muito bom gosto, né gente? Convenhamos. Olha que gracinha que está esse apartamento. O pé direito do apartamento é bem alto, o que dá uma sensação de amplitude, uma sensação de bem arejado. Pessoal, esse apartamento aqui, ele fica com praticamente tudo, inclusive as cortinas, luminárias, ar-condicionado. Ele está completasso. É uma oportunidade de negócio. Sem falar que ele está com um preço muito atraente. Aqui no prédio mesmo, apartamentos em unidades muito inferiores, unidades com posicionamento ruim, às vezes em andares baixos, voltados para o poente. E com preço ainda superior a desse apartamento. Uma suíte muito espaçosa, muito agradável. Vem conhecer pessoalmente, esse apartamento fica ali no edifício Ípica, bem próximo ali do Pódromo da Lagoinha, na Cidade Jardim. Além de tudo, esse apartamento ainda tem uma ótima área de lazer. Olha a vista desse apartamento. É perfeita. Localização excepcional, apartamento perfeito. É uma oportunidade para você. Até logo pessoal.